E aí pessoal, tudo bom? Daniel aqui da QSP, com vocês mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, para quem não conhece esse canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Eu te convido aí a se inscrever no canal, a dar um like nesse vídeo e compartilhar o meu canal e nas suas redes sociais, tá? O canal é sobre eletrônica, programação, microcontroladores e projetos eletrônicos, tá? Então dá um like aí para ajudar o canal a crescer ainda mais. Hoje eu quero mostrar para vocês esse equipamento aqui, muito utilizado em automação industrial, tá? Porque ele fornece tensões e correntes padronizadas para essa área da automação industrial, tá? Ele é um equipamento, um gerador de tensão e corrente. Ele gera tensões mais ou menos 12 volts e correntes de 0 a 24 miliamperes, tá? Assim, reforçando que na automação industrial, a gente tem sensores, né? Sensores de temperatura, sensores de posição, que fornecem tensões para os CLPs, que são de 0 a 10 volts e de 4 a 20 miliamperes. Então esse equipamento serve para simular esses sensores nos CLPs, tá ok? Então eu vou mostrar como é que ele funciona aqui, tá bom? Para quem quiser, tem esse equipamento aqui lá na nossa loja RoboMakers, tá? Para quem tiver curiosidade, acesse robomaker.com.br E também não deixe de acessar o nosso site da QSP, tá? QSP.com.br, tá bom? E reforçando que a gente também tem o curso, vai ter agora o curso de microcontrolador STM32, que vai ser um curso EAD, que vai ocorrer nos dias 28 e 29 de outubro. Então tá chegando aí, pessoal. Corre aí para não esquecer e garantir a sua vaga, tá bom? Bom, pessoal, esse equipamento aqui, ó, ele, como eu falei para vocês, ele gera uma tensão de mais 12 volts, menos 12 volts. E se eu clicar aqui nesse botão molde, ele vai gerar, ele vai mudar para a opção de corrente, tá? Aqui eu estou usando um multímetro da Protec, que é o Protec 506, um multímetro muito bacana para a gente poder testar aqui. Eu vou primeiro, pessoal, o teste que eu vou fazer aqui vai ser para tensão, tá? Depois eu mudo aqui para fazer a medição de corrente, tá ok? Então, ó, eu estou aqui com uma tensão de 0 volts, o modímetro está medindo 0 volts, tá? Eu estou aqui com uma ponta vermelha ligada na saída AVO, né? Então, de tensão de saída, né? V-output, e a ponta preta está ligada no GND, tá? O equipamento aqui, ele está alimentado com 12 volts, tá? A entrada aqui de alimentação dele é de 0 a 24 volts, Ele também tem uma entrada aqui para celular, tá? Carregador de celular. Ele tem uma versão que tem bateria interna, uma bateria de lítio, essa versão está sem a bateria, então estou alimentando com uma tensão aqui que pode ser de até 24 volts, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar, por exemplo, aqui 1 volt, ó, eu girando aqui o Kinobe, ó, coloquei 1 volt, aqui no meu multímetro está medindo 999, 995, 96 milivolts, então praticamente 1 volt, tá? Vamos colocar aqui 2,5 volts, por exemplo, então temos aqui 2,491, vamos colocar, vamos já pular aqui para 5 volts, por exemplo, ó, então veja bem, aqui a gente pode estar utilizando ele também, e eu vou fazer isso em um outro vídeo, para a gente simular, por exemplo, o range de entrada analógica de um Arduino, por exemplo, né, eu quero, por exemplo, medir o conversor AD, quero testar o meu conversor analógico digital, fornecendo tensões que vão de 0 a 5 volts, por exemplo, ou num microcontrolador, né, ou caso o microcontrolador for 3,3 volts, a gente pode gerar, por exemplo, aqui uma tensão de 3,3 volts, simulando, né, aí no caso, o fundo de escala de um conversor analógico digital de um STM32, tá ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, 12 volts, aqui, ó, tá em 12 volts, então o multime tá marcando 11,98, e se eu rotacionar aqui o KNOB, né, no sentido anti-horário, a gente tem, então, a parte negativa, então, por exemplo, meio volt negativo, temos aqui, agora, vamos colocar menos 5, menos 5, né, vou colocar aqui menos 5, ó, menos 4,99, e assim se faz os testes, tá ok? Então, pessoal, muito bacana, ó, menos 11 volts, estão marcando aqui menos 10,98, então, perfeitamente dá para a gente utilizar esse equipamento aí na sua automação, no seu CLP ou no seu microcontrolador, tá ok? Então, agora eu vou fazer a mudança aqui para a corrente, para a gente ver ele funcionando no modo de corrente, vamos lá. Então, pessoal, já fiz aqui a alteração, tá? Peguei, mudei aqui, ó, a ponta vermelha que estava em tensão, coloquei aqui na posição de corrente, em miliampéres, tá? A gente já pode ver também aqui, ó, que a chave rotativa está na posição de miliampéres, estou inicialmente com zero, corrente zero, aqui também está com zero, e aqui, pessoal, eu mudei, né, o GND permaneceu na mesma posição, o GND aqui do multímetro com o GND do equipamento, e a ponta vermelha foi para a saída A e output, tá? Então, a terceira saída aqui da direita para a esquerda, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer, ó, eu vou subir, por exemplo, a corrente aqui, ó, para um miliampére, ó, então, tá um miliampére aqui no equipamento, o instrumento está medindo um miliampére, zero vírgula nove miliampéres, tá? Vamos colocar, por exemplo, na faixa de corrente utilizada em automação industrial, então, tem aqui, ó, 4 miliampéres, 3.9 miliampéres, tá? Vamos colocar agora aqui 8 miliampéres, ó, 8 miliampéres, 7.9, e eu, pessoal, cheguei a fazer uma medição com um equipamento aqui da Agilent, de 6,5 dígitos, tá? Ele está mais preciso, neste caso aqui, né, desse setup, está mais preciso aqui o equipamento do que o próprio multímetro, então, a gente consegue, nesses multímetros de 4,5 dígitos, a gente consegue fazer a calibração também do equipamento, do multímetro, tá? Então, ó, 9.20, aqui está com 9.1, né, 9.2 com 9.1, vamos colocar, já pular aqui para 20 miliampéres, ó, que seria o range final, né, do, do, dos sensores utilizados em CLP, ó, 20 miliampéres, 19.9, e o máximo dele, que é os 24 miliampéres, tá? 24 miliampéres, 23.9, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é mostrar para vocês esse equipamento, pessoal, mais para frente, eu vou fazer um teste, né, com o nosso CLP aqui, tá? O CLP que a gente tem entradas aqui analógicas, tá ok? E a gente vai fazer essa parte para a gente testar aqui com vocês também. E também eu vou fazer um outro vídeo utilizando aqui um Arduino, Arduino Uno, para que a gente possa, então, também testar as entradas analógicas do Arduino, ok? Pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.